Vou confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar, mas ainda o nada, você apareceu Penetrou minha emoção, disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão, fui fugir, mas você me acertou Baleou meu coração, perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques, cheio de flor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor E agora preso eu estou, nas garras do teu amor Não vou, escapando eu vou Você disse vou atirar, eu gritei vou me apaixonar Atire, 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 você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques, cheio de flor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor Perigosa e linda, perigosa e linda Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques, cheio de flor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor Pergosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Obrigado.